Vai Davi, manda pra elas Vai, vai, vai É o Davi Já pensou pro teu espírito santo? Curtiu um baile com equipe gigante Menos cria fazendo a ronda Com a cintura ignorante Para o Menon mandando passinho Para as minas jogando a raba A lojinha vendendo a vera Black lance balão só da braba Na barraca o bagulho é doido É de uísque com água de coco Com um monte de 700 bolado Pra geral ficar muito louco Isso não é sonho, é realidade Brota em espírito santo Que tu fica à vontade Isso não é sonho, é realidade É tropa capixaba que te deixa à vontade É os cria capixaba que te deixa à vontade Um pouquinho de MD É de tropical e gin Deixa essa mina na onda Ai calica gostosinho Sacanagem toda hora Revoada todo dia Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Vai Davi, manda pra elas Vai, vai, vai É o Davi Já pensou pro teu espírito santo? Curtiu um baile com a equipe gigante? Menos cria fazendo a ronda Com a cintura ignorante Para o Menon mandando passinho Para as minas jogando a raba A lojinha vendendo a vera Black lance balançando a braba Na barraca o bagulho é doido Red Whisky com água de coco Com um monte 700 bolado Pra geral ficar muito louco Isso não é sonho, é realidade Brota em espírito santo Que tu fica à vontade Isso não é sonho, é realidade É tropa capixaba que te deixa à vontade É os cria capixaba que te deixa à vontade Um pouquinho de MD É de tropical e gin Deixa essa mina na onda Ai calica gostosinho Sacanagem toda hora Revoada todo dia Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Nós ama as piranha Só vive na putaria É o Davi Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Nós ama as piranha Só vive na putaria Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Nós ama as piranha Só vive na putaria É o Davi